A zona segura foi redefinida. Inmigo atingido! Estou estando atacada! Usando bandagem. Estou estando atacada! Estou eliminado! A zona segura foi redefinida. Inmigo atingido! Usando bandagem. Usando bandagem. Drone de apoio solicitado. Drone de apoio solicitado. Drone de apoio solicitado. A zona segura está mudando. Alva eliminada. Definida. Usando bandagem. Varredura de satélite em andamento. O inimigo atingido. Mega kill! A zona segura foi redefinida. Drone de apoio solicitado. Um. Emoare e o da. A zona segura foi redefinida. Inmigo! Digorando. Ouvi. Uma. 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 WICCAN SICK! Double kill! Guard-like! Grone de apoio solicitado. A zona segura foi redefinida. Usando bandagem. Airdrop a caminho. Varredura de um satélite em andamento. Minha vida explodiu. Guard-like! Da noite, Levi.